Você já ouviu falar em triatlon? Olha, hoje você vai descobrir muito mais e literalmente mergulhar nesse esporte. E pra falar um pouquinho mais, eu tô aqui com ela ao meu lado, a Leda Guimarães, que começou, inclusive, aos 40 anos. A gente quer saber um pouquinho mais dessa nutricionista e educadora física. Leda, que história é essa? Você começou o triatlon aos 40 anos? Comecei aos 40. Eu tive uma lesão de quadril e aí eu não podia fazer esporte na época. Tive que aprender a nadar, né? Porque eu só podia fazer alguma coisa na água, né? Aprendi a nadar aos 40 e resolvi fazer o triatlon, porque eu já corria, já pedalava um pouquinho. Eu falei, é, vou conhecer o que é esse triatlon. E aí começou a brincadeira. Hoje eu tô com 46 anos, então eu tô há 6 anos no esporte. Pra você que tá em casa e não sabe nada de triatlon, a gente tá aqui pra te explicar tintim por tintim. São três modalidades em uma só. Natação, ciclismo e corrida. É praticado em diversas distâncias. A mais tranquila é a sprint, com 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Depois vem a standard, também conhecida por olímpica. 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Pensa que acabou? Ainda tem outras maiores ainda. Aí a gente tem o meio Ironman, como é conhecido, que você nada 1.900, aí já pedala 90 quilômetros e corre uma meia maratona no final. E o Ironman, que é o full, né? Que é nada 3.800, pedala 180 quilômetros e depois ainda corre uma maratona no final. Então, mas há formas de começar, né? Hoje já tem provas que fazem o que chamam de super sprint, uma distância menor ainda pra você experimentar. Mas é claro, tem que fazer isso com acompanhamento. Você não pode sair do nada fazendo tudo sozinho, que vai machucar, né? Então faz um acompanhamento. Tem muitas assessorias de triatlon hoje, esportivas, que te ajudam, te passam planilhas de treinamento pra você fazer. Existe um volume certo pra cada etapa do treinamento. Cada etapa exige muita dedicação. Neste dia, a Leda simulou para nós uma prova de distância olímpica. E nós acompanhamos tudo bem de pertinho. Colocou a roupa própria de natação, que inclusive dá um trabalhão pra vestir. Foi pra área do lago, se alongou, aqueceu, toque óculos no jeito e aí já saiu nadando. E dá pra acreditar que a Leda tinha medo de água? Eu aprendi a nadar adulta, tudo que a gente aprende adulto é mais complicado, né? Então existe essa questão mental também, todo atleta vai ter isso, né? Uns não tem esse problema com a água, mas muitos do triatlon tem, né? E é um desafio, um desafio mental nesse começo. Então aqui muitas vezes foi muito difícil pra mim. Hoje vocês vão ver que eu entro tranquila na água, nado tranquila, mas já foi muito difícil. Um mar agitado pra mim ainda gera o medo, eu tenho que lidar com medo. Eu brinco falando, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Porque assim a gente aprende a gostar, claro, com respeito no mar também. A Leda tá aqui nadando, olha só, pertinho da gente. Na modalidade olímpica, do momento agora, um quilômetro e meio, né? Que são 1.500 metros. Aí ela faz o trecho de ida, vai contornar a boia, vai correndo, no caminho mesmo, quando sai da água, tira a roupa e parte pra bicicleta. Cicleta! Cicleta! A Leda tá aqui nadando, olha só. A Leda que tá fazendo o circuito e eu que tô toda aqui acabada, suada, molhada, mas tá sendo muito divertido acompanhar esse triatlo. Ela tá chegando aqui com a bike já. E aí, vão ser quantos quilômetros? 40 quilômetros, depois corre 10. 40 quilômetros! Imagina só, subiu aqui na bike toda de carbono, mais leve, coisas de 8 quilos, mais ou menos. E tem várias coisas essenciais pro triatlo. Ela já tem ali a hidratação, tem a sapatilha que trava na bicicleta e muito mais. Ela já foi embora, a gente vai acompanhar ela. Vambora! E lá se foi a triatleta percorrer os longos 40 quilômetros. E a gente foi seguindo ela de dentro do carro. Tudo isso exige muita, muita, muita dedicação. A Leda treina em média 2 horas e 30 minutos por dia. E aos finais de semana, os treinos são maiores ainda, com uma média de 5 horas de duração. Chegando de volta na base, a Leda pulou da bicicleta e correu até o local de transição. Estacionou a bike, tirou a sapatilha e o capacete, colocou o tênis próprio pra corrida, pegou a hidratação e saiu de novo. Dessa vez, pra correr 10 quilômetros. No triatlon é muito importante ser ágil, porque se demorar nas transições, pode acabar perdendo minutos preciosos, capazes de tirar o pódio. Assim como nós da TV Novo Tempo, a Leda também tem um ministério, que visa levar Jesus para as pessoas. E a gente tem o ministério do livro, que esse livro aqui do Alex Dias Ribeiro, Força para Vencer, ele conta a história de diversos atletas que tiveram a vida transformada por Jesus, como eu, através de Jesus. Então, assim, é uma forma de você falar do amor de Deus para as pessoas. Então, assim, a semente está lançada, você entrega o livro. E a Leda entrega o livro durante a transição das modalidades e com quem ela divide o pódio. Ali no momento da comemoração, ela também presenteia com um livro. Que ministério lindo, hein? Inspirador. E no fim, a atleta conclui mais um longo percurso. E assim como tudo que ela faz, dando toda honra e glória a Deus.